Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um conteúdo do nosso canal Acelera Export. Você que nos acompanha, meu muito obrigado. Já somos mais de 8 mil inscritos aqui no canal, graças a você que nos prestigia. E se você está chegando aqui agora no canal, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, tá certo? Esse é um canal com mais de 650 vídeos, em 11 playlists, diversos assuntos para você se especializar no comércio exterior. Seja para você que trabalha com exportação ou importação, diversos assuntos. A parte aduaneira, a parte comercial, inserção a mercados, tecnologia. Procura na playlist aqui, nas diversas playlists, o conteúdo que você está buscando e certamente você vai encontrar. Caso eu ainda não tenha produzido esse conteúdo, dê sua sugestão, manda uma mensagem aqui para nós, tá certo? No campo de comentários, já dá teu like para não esquecer, é muito importante para aumentar aqui a projeção do nosso canal no YouTube, tá certo? E assista o vídeo sempre até o final. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a importação de máquinas, partes e peças usadas. Tem um dos nossos seguidores, inclusive um dos nossos alunos, o meu amigo Prats, que me fez uma pergunta. Ele esteve na AgriShow e perguntou para mim o seguinte. Carlos, é possível fazer a importação de tratores, máquinas usadas, por exemplo, aqui no Brasil? E para responder a ele, e talvez seja uma dúvida sua também, nós resolvemos fazer esse conteúdo e logo após a vinheta eu vou explicar detalhadamente com base nos procedimentos, nas leis e portarias do comércio exterior brasileiro para você ficar por dentro desse assunto. Tá bom? Então, fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, sem perder tempo, tá? Vamos direto para o conteúdo. E eu gostaria de fazer um agradecimento ao nosso parceiro José Rezaf, do Grupo Ventana Serra, que é despachante aduaneiro e também coordenador de logística das operações do Grupo Ventana lá no Porto de Santos. Ele me ajudou aqui a entender melhor a legislação, porque a gente procura fazer todos esses conteúdos, tá certo? Com base em conteúdo sólido. A gente usa, por exemplo, o regulamento aduaneiro para poder falar sobre coisas como essa. E durante o vídeo eu vou citar vários trechos da portaria da SESECS, que é quem faz, quem dita essa legislação, para que você tenha essa referência. Mas muito obrigado ao nosso amigo Rezaf. Então, pessoal, vamos direto ao ponto. Afinal de contas, a gente pode ou não pode importar máquinas, partes e peças usadas. Veja, bem, antes de começar respondendo, a gente tem que separar qual é a finalidade. A gente aqui está falando da finalidade comercial. Então você quer importar essas máquinas para quê? Para revender. De repente você está buscando, por exemplo, um produto mais barato para poder revender no Brasil. É sobre essa questão, porque a legislação separa e tem várias exceções dependendo da finalidade dessa importação. Então, aqui eu vou tratar das importações de máquinas, de peças e partes usadas mais para fins comerciais. Esse é o objetivo aqui. E nesse sentido, esse processo não é um processo automático. Ele é um processo sujeito ao licenciamento do DSEX, que é um departamento ligado, é um departamento de comércio exterior dentro da Secretaria de Comércio Exterior, a SESECS. O DSEX é quem vai dizer se vai dar essa licença logo para você poder importar uma máquina, um equipamento ou uma peça usada ou recondicionada, como a legislação também fala. É o DSEX que vai dar o deferimento dessa licença de importação. Logo, você vai precisar de uma licença de importação. Já começa aí, tá certo? Segundo ponto importante, no caso das máquinas, como por exemplo, tratores, implementos agrícolas e outros, eu estou citando como exemplo, porque quem me fez a pergunta estava na AgriShow e obviamente estava buscando alternativas mais econômicas para servir, para comercializar com os produtores brasileiros. E nesse caso dos equipamentos agrícolas, por exemplo, tratores, esse equipamento tem produção nacional. Logo, ele é sujeito a exame de similaridade da entidade representativa da indústria brasileira em âmbito nacional, que no caso é a ABIMAC. Então, vai depender, se você não tiver um equipamento como esse, similar na indústria nacional, você vai poder fazer, mesmo que esse equipamento seja usado, tá certo? Isso aí é como base. Agora, quais são os fundamentos, pessoal, dessa legislação? Primeiro, é a proteção da indústria brasileira, porque no Brasil nós produzimos diversos equipamentos, inclusive na AgriShow foi um festival de novas tecnologias produzidas no Brasil. Outras são importadas, tá certo? E você trazer equipamento usado, você pode de repente estar comprometendo a indústria nacional, perda de empregos e outras questões, tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, é o controle aduaneiro e tributário, porque quando você traz um equipamento como esse, você tá reduzindo a arrecadação da Receita Federal. Então, eles controlam muito bem isso, justamente pra que não haja evasão fiscal também. Agora, talvez você que tá acompanhando esse vídeo e é um produtor de alguma coisa, e diz assim, e por que que se permite importar? Porque, às vezes, ou muitas vezes, não há um similar nacional e o governo que incentivar a modernização da indústria nacional. Essa é a terceira razão dessa legislação. E depois, por último, incentivar a competitividade dos diversos atores econômicos, pra que a economia brasileira seja cada vez mais competitiva. Porque, sim, é possível importar esses equipamentos usados, quando não há um similar na indústria nacional. Agora, vamos ver como isso realmente funciona. Primeiro, essas operações, como você tá vendo aí na tela, tem que ser registrada no Syscomex. Primeiro, se a sua empresa não está ainda registrada, licenciada, habilitada, como a legislação diz, no Syscomex, precisa fazer. Então, você precisa se habilitar naquele processo famoso chamado radar, para que a Receita Federal verifique a condição da sua empresa, se você está quites com as obrigações fiscais e o porte da sua empresa também, e vai te dar uma classificação do teu radar. Se vai ser simplificado, ordinário, se vai ser ilimitado, eles vão avaliar e vão te dar o acesso ao sistema, ao Syscomex. Isso é a primeira coisa. No caso, você querendo fazer essa importação, o primeiro ponto é saber se esse equipamento tem a similar nacional. E aí, você vai ter que fazer uma licença de importação, registrar essa licença de importação para o órgão anuente, que é o DSEX, que é ligado à Secretaria de Comércio Exterior, que é a SSEX. E o DSEX é que vai dizer... Agora, dependendo do equipamento, dependendo do caso, também entram outros órgãos anuentes. Pode, por exemplo, se é um trator que tem pneus, os pneus, quem diz se pode entrar ou não, é o IBAMA. O pneu não é o DSEX. O DSEX cuida de outras partes desse processo. Está certo? Além da Associação Nacional, a BIMAC, que é quem diz se há ou não há similaridade no mercado nacional. Agora, vamos ver a base legal. Como eu falei, a gente não quer passar para vocês de uma forma aleatória. Vamos usar a portaria da SSEX, chamada Portaria 23 de 2011, que dá as normas. E a SSEX é quem tem os poderes para fazer isso, como você vê aí na tela. Muito bem. Então, primeiro, licenciamento para fazer essas importações tem três tipos, independente se é um material usado ou novo. Primeiro, você tem importações dispensadas de licenciamento, importações sujeitas ao licenciamento automático e importações sujeitas ao licenciamento não automático, que é o caso de máquinas usadas, partes e peças. Está certo? Então, cai nesse caso aí. Agora, vamos pegar a parte da Portaria 23 de 2011, que fala exatamente da importação do material usado. E aí diz o seguinte, na subseção 1, no artigo 41, serão autorizadas importações de máquinas e equipamentos, aparelhos, instrumentos, ferramentas, moldes, containers para utilização como unidade de carga na condição de usar, desde que não sejam produzidos no país ou não possam ser substituídos por outros atualmente fabricados no território nacional capazes de atender aos fins em que se destina o material a ser importado. No geral, é isso. Então, precisa ver se há um similar que atende a essa necessidade, você não vai ter a sua licença de importação desse equipamento para fins comerciais deferida pelo DSEX, como está escrito aqui. No caso das partes e peças, é um pouco diferente, porque eles são mais flexíveis, a legislação é mais flexível. E como diz aqui, no parágrafo único, poderão ser autorizadas ainda importações de partes e peças e acessórios recondicionados para manutenção de máquinas e equipamentos, desde que o processo de recondicionamento tenha sido efetuado pelo próprio fabricante ou por uma empresa credenciada. E, obviamente, que não haja também similar nacional. Então, pessoal, vamos separar aqui em duas partes, dos pontos-chave. Com relação às máquinas, primeiro, o produto não pode ser produzido aqui no Brasil, porque senão você concorre com a indústria nacional. E depois, a outra questão importante é que vai ter que ter um exame de similaridade pela entidade de classe responsável, representativa dessa indústria, e também a necessidade de fazer uma consulta pública para que os fabricantes nacionais se manifestem, tá certo? Com relação às partes e peças, tem um pouco mais de flexibilidade. E os pontos importantes, tá? As partes e peças precisam ser produzidas pelo mesmo fabricante da máquina e que tenham a mesma garantia do produto novo. Então, nessa condição, se autoriza a importação de partes e peças recondicionadas, tá certo? Então, vamos dar como exemplo. Imaginemos, tá? Um trator. O trator, ele tem os pneus, né? E tem a máquina em si. A máquina, o DSEX e junto com a ABIMAC, vão fazer o exame de similaridade e vão dizer se essa licença de importação vai poder ser importada ou não, caso não exista similaridade. Agora, no caso do pneu, quem diz isso, tá? Quem autoriza o pneu é o IBAMA, tá certo? Então, aqui você tem dois órgãos anuentes que fazem esse trabalho. E agora, vamos ter, para a gente ter uma visão do passo a passo, obviamente, você pode ler aqui no campo de comentários desse vídeo, você encontra a portaria da SESEC, tá? A número 23, todos os detalhes. Eu recomendo que você leia, você que quer fazer o trabalho. Agora, eu vou passar um resumo aqui para você entender o passo a passo. Então, primeiro, tem que ter o registro da licença de importação no SISCOMEX para que o DSEX faça essa autorização, esse deferimento pré-embarque. Então, antes desse trator ou desse equipamento sair lá do país que você quer importar, precisa ter o deferimento dessa licença de importação. Esse é o primeiro passo. Segundo, tem que ter a apresentação dos catálogos, incluindo o modelo, o catálogo, desse equipamento, dessa máquina, em português. Você tem que apresentar, colocar no dossiê que você abre a licença de importação para que o DSEX faça essa análise de similaridade, tá certo? Então, há necessidade disso. E o modelo tem que ser daquele ano e que tem que bater exatamente com a plaquinha que vai estar no equipamento conforme o modelo desse equipamento. Então, tem que ser uma coisa bem detalhada. Terceiro, vai haver o exame de similaridade pela entidade de classe, no caso de um equipamento como esse, a ABIMAC. A ABIMAC tem que se pronunciar. Por isso, é bom, eu até sugiro, que antes de você abrir a LI, faça essa consulta antes, porque nesse caso, você vai poder evitar o processo. Se há um similar, você não gasta tempo nem custos com esse processo de licença de importação. Bom, você vai ter que anexar esse exame da ABIMAC. E aí, a quinta parte, você também vai ter que fazer uma consulta pública. No caso, quem registra isso é o próprio DSEX, faz uma consulta pública, coloca no link do Syscomex para que as indústrias que, porventura, produzem esse tipo de material se pronunciem. Se eles dizem que tem a similar, vai ter que mostrar o catálogo deles também para que o DSEX confronte e faça o deferimento ou não dessa licença de importação. Basicamente, esse é o processo da licença de importação. Se envolver outros órgãos anuentes, vai ter que apresentar o dossiê com os documentos, fatura, certificado de origem, mais os catálogos e tudo mais, para que os outros órgãos anuentes possam deferir a sua licença de importação. Tá certo? Bom, e agora o processo administrativo no caso do despacho aduaneiro. Primeiro, na declaração de importação, na DI, deve-se mencionar muito claramente que se trata de um produto usado remanufaturado. Porque, nesse caso, a alfândega, a aduana, ela vai fazer a inspeção física. Então, todos esses casos, a inspeção física da máquina, da parte da peça, para comprovação. Ele vai pegar toda a documentação e confrontar com o produto. Tá certo? Terceiro ponto, documentação de embarque tem que estar junto. A embalagem, ela tem que estar marcada como material usado ou recondicionado. Então, tanto na documentação, na fatura, tem que estar com essa menção, como também a embalagem também tem que ter isso. Tem que ter essa marcação de material usado ou recondicionado. E, por último, o fabricante, no caso das partes e peças, deve dar uma declaração, que foi ele que recondicionou essa parte, essa peça, e deve dar a garantia de qualidade como um produto com as mesmas condições de um novo. Então, basicamente, é isso. E, agora, pessoal, para a gente concluir essa videoaula, eu quero dar três dicas para vocês. Vocês estão vendo que é um processo complexo. Eu estou, inclusive, fazendo um resumo, porque se você for ler a legislação, você vai ver que tem várias exceções, casos, dependendo do tipo de produto. Aqui a gente está dando um exemplo para uma máquina, como se fosse um veículo, como um trator. Mas existem outros tipos de situações. Inclusive, para bens de consumo, a legislação tem outro tratamento. Aqui a gente está tratando, basicamente, de máquinas, partes e peças. Então, primeiro, verifique, estude a legislação. Vai lá no link, lê a portaria 23 completamente e recomendo que cumpra essa legislação. Para quê? Para evitar prejuízos financeiros e outras sanções administrativas. A sua empresa pode, além de perder o radar, o acesso ao sistema de importação e exportação, pode até ter sanções de não poder mais operar. Seu CNPJ pode ser inabilitado. Terceiro, pessoal, como é um processo complexo, contrata uma boa assessoria a doaneira. Você talvez queira saber se nós fazemos esse processo de importação. Diretamente, não. A nossa empresa, Atena Trading, não faz diretamente com o nosso radar. Mas nós damos toda a assessoria e temos como fazer todo o processo, tanto de busca do bem, do produto, como também te orientar durante todo o processo. Então, você pode nos contratar para te dar toda essa assessoria, para você ter o radar, enfim, todo o processo para que você venha poder importar. Isso a gente faz. Só não fazemos diretamente. A gente capacita a sua empresa para que você faça esse processo de importação. Tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se gostou, dá teu like, você que ficou até agora. Coloca teus comentários. Interaja conosco. Aqui estão nossos contatos das redes sociais. Você pode colocar arroba acelerar export. Você vai encontrar nas principais redes sociais. LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter. Também através da nossa hashtag trader__carlosmoura. Ou mande um e-mail para nós. Contato arroba acelerar export.com. Mande os seus dados da sua empresa, seus pontos de contato e diga qual é a sua necessidade. Se a gente puder te ajudar, será um prazer. Ou entre em contato através do nosso WhatsApp profissional 11 27377660. Tá bom? Eu fico por aqui. Vejo você na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar a exportar ou a importar mais e melhor. Um abraço. Sucesso a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho